Música Gente, eu tô tão feliz em conhecer a Kátia, ela que é fã do programa, que acredita no nosso trabalho, no nosso sucesso, então merece esse dia de diva. Na verdade, gente, este quadro de transformação, ele é muito além, porque estamos lidando com pessoas, com suas histórias, suas vivências e com certeza, gente, vem vários exemplos, né, que servem para o nosso dia a dia, como este da Kátia, de superação. Bom, né, nossa, eu tô tão feliz, que joia. Minha linda, minha diva, gente, essa doutora Joviara, como eu já falei de você no programa? Sério? Muito, gente, porque o trabalho dela é fantástico. Ai, meu Deus, obrigada. Essa é a nossa amiga, Kátia. Prazer, Kátia. Prazer, prazer, já é muito linda, vamos fazer ficar mais linda ainda, né, Kátia? Então vamos lá? Vamos lá. Laura também, a filhinha dela, vai entrar pra ver como que é o procedimento. Prazer, Laura. Seja bem-vinda também. Tudo bem? Vamos lá, doutora. Vamos lá, então. Ai, que linda. Peraí que eu tô com inveja, gente, eu também quero. Ai, gente. Essa dupla de mulheres, aliás, o trio, né, gente? Não juntou um trio bacana aqui? Não, fantástico. Ai, que linda. Ficou feliz? Muito feliz, gente. É? Muito, muito, extremamente feliz. Então, doeu nada. Vocês estão me proporcionando esse momento. E não doeu nada. Foi tranquilo? Não, não dói nada. Não dói, tranquilo. Então, qual foi o procedimento que você fez na Kátia? Eu fiz uma avaliação geral, né, na Kátia, e eu observei, assim, que ela tá com a face inferior, ela está muito bem, ela não tem ainda pitose de lábio, a queda de lábio, ela tá com uma pessoa com o aspecto de um sorriso equilibrado, bonito, né? A região mais prejudicada na Kátia era a região do terço superior, tá? Onde a gente tem as roupas da testa, as roupas aqui entre a sobrancelha e os tradicionais pés de galinha. É o que mais me chamou a atenção. E também os códigos de barra. Então, esse aqui é o músculo do beijo. Quando a gente faz o músculo do beijo, a pessoa que tem as ruguinhas, elas aparecem. Então, o que eu julguei importante, necessário a gente trabalhar na Kátia, foram essas regiões. Tá? Nessa região de lábio exterior, friozinha de galinha. Levantei um pouquinho a sobrancelha dela, porque é maravilhoso a gente ter uma sobrancelha um pouco arqueada, dá uma jovialidade, uma alegria pra mulher, né? Essa sobrancelha arqueada. Então, ela tá também com a sobrancelha caída, né? Então, nós vamos dar uma subida nessa sobrancelha pra dar uma alegria nessa face. Então, vamos pras lojas tenda? Vamos. Vamos pras lojas tenda. Então, gente, é isso aí. Um dia de diva. Obrigada. 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 Obrigada.